Foi no cruzamento das ruas Antonina e Otaviano Teixeira dos Santos na área central do município, na tarde da quarta-feira. Segundo informações colhidas no local, esse carro seguia pela Antonina quando o motorista tentou uma conversão, atingindo a moto. Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra o parabrisa do carro. Ele sofreu ferimentos no braço esquerdo e foi encaminhado ao hospital por uma equipe dos bombeiros. O motorista do carro não sofreu ferimentos.